Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu mostro pra vocês uma das receitas sem glúten mais gostosas que eu já testei aqui no canal, espero que vocês gostem. Então gente, essa receita é de uma cuca de banana, eu vou fazer no formato mini, tá? E essa receita é da nutricionista Larissa Zuter, que eu já mostrei a receita dela aqui, eu adoro o Instagram dela, vai estar linkado aqui na descrição do vídeo, então confiram lá. Mas basicamente você precisa de duas bananas maduras, e aí você vai amassar muito bem, fazer um creminho, e aí coloca ovos, açúcar demerara, óleo, no caso eu usei de girassol, bate, é bem fácil fazer essa mistura, não precisa de batedeira, tá? Como você tá vendo, eu tô fazendo numa tigela com garfo, e é bom que também nem suja muita coisa, o resultado fica maravilhoso. O que que eu tinha? Eu tinha farelo ou flocos de aveia, agora eu não vou lembrar o que que era isso, mas eu resolvi deixar um pouquinho mais fininho, tá? Pra não ficar aquela textura de aveia super forte, e aí eu bati no processador, tem farinha de arroz, tem polvilho doce, e tem um pouco de água morna pra mexer tudo isso. Então, fui juntando todos os ingredientes e batendo com garfo mais uma vez, super simples, o polvilho não dá nenhuma dificuldade, tá? Bateu super certinho. Lembrando que todos os ingredientes eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo, tá? Então, por último, é só juntar a banana, acrescentar canela a gosto, na receita dela tem uma quantidade, mas botei aí no olhômetro, e também fermento químico, aquele pra bolo normal mesmo. Então, vai acrescentando os ingredientes, vai mexendo, é fácil, quando você for fazer isso na pressa, não dá 5 minutos na hora de mexer, então é uma receita daquelas que eu adoro, porque você termina fácil, lava a louça e tá tudo certo, não fez aquele caos. E rende bastante, eu achei. Então, terminei de mexer e incorporar o fermento aí certinho, e você pode fazer esse bolo, assar ele numa forma de bolo normal, tá? Eu, no final, resolvi fazer individual, porque como eu vou mandar de lanche, eu prefiro assim. Essa forma, se eu achar, eu vou deixar linkada aqui embaixo, faz esse formato mais longuinho assim. E o que eu tenho aí? Aquele desmoldante caseiro que eu já falei pra vocês. Tem uma colher de farinha sem glúten, tem uma colher de margarina e uma colher de óleo. Mistura tudo isso, vira esse creme, e aí isso serve pra desmoldar qualquer bolo, até aquelas formas super detalhadas. Então, eu sempre faço aqui em casa. Tô passando aí com um pincel que fica mais fácil, pra já poder botar a cuca aí dentro. Agora, só um detalhe que eu lembrei agora, esqueci de falar. Essa cuca, ela é sem glúten, desde que você use uma aveia que não contém a glúten. A aveia, naturalmente, ela não contém glúten, mas como ela é processada, plantada, enfim, em lugares que tem o cruzamento ali com alimentos que contém glúten, você tem que prestar atenção. A aveia tem que avisar que é sem glúten pra realmente ser sem glúten, que no caso foi a que eu usei. Então, aí eu terminei de encher as formas, né, as forminhas, e deu exatamente pra quantidade de massa que eu tinha. Mas pra ser uma cuca, eu preciso de uma farofa em cima, né? Na receita dela, tem açúcar demerara, tem manteiga, tem aveia naquele mesmo formato que eu usei e mostrei pra vocês, e canela. Pra fazer essa farofa, pra misturar direitinho, pra ficar a melhor possível, tem que fazer com a mão, tá? Porque a minha manteiga, a manteiga vai em temperatura ambiente, mas mesmo assim, de mexer com a colher, com a espátula, é bem melhor fazer com a mão, porque senão vai virar meio que uma maçaroca, mas no final você não precisa de uma maçaroca, você precisa de uma farofa. Então, você, ao mesmo tempo que vai mexendo, você vai quebrando ali com a mão. Demora uns dois, três minutinhos pra fazer isso, suja a mão, mas tudo bem. Também não é aquela coisa de super difícil. Então, fui mexendo aí, fui formando a farofa, quando eu achei que já tava bom, eu fui colocando em cima de cada moldezinho desse, antes de assar, tá? E eu tinha esquecido de comentar, mas antes de começar a encher a forma, eu fui ali, liguei meu forno, pra deixar pré-aquecendo a 180 graus, certo? Então, fui colocando a farofa ali, distribuindo em cima das forminhas, e levei ao forno, pra ficar pronto no meu forno, deu mais ou menos 17 minutos, mas isso varia de forno pra forno. Tirei do forno, deixei esfriar uns 10 minutinhos antes de desenformar, porque é uma massa, assim, quando tá meio quente ainda, ela é bem delicada, ela é bem molinha. Depois que esfria, ela fica relativamente normal, tá? Mas como eu tô acostumada a mexer com coisas sem glúten, e essas massas sem glúten são bem delicadas, eu deixei esfriar antes de tirar da forma. Aí, pra desenformar, eu uso uma espatulazinha de silicone. Se eu tivesse deixado esfriar mais um pouquinho, eu acho que tinha saído com a forma limpa. E aí, eu tô abrindo pra vocês, não tava mais tão quente, eu queria mostrar como é que ficou no meio, não fica uma cuca maçuda, tá? Normalmente, quando a gente faz coisa com banana, aveia, às vezes fica meio maçudo, essa não fica, fica super leve. Por dentro, tava super molinha, assim, só que por fora, eu queria mostrar pra vocês, o vídeo, infelizmente, ele não mostra, né? Mas essa farofa ficou bem crocante, então, ficou uma mistura muito gostosa. Tanto que eu fiz essa receita, três vezes no mesmo dia, tá? Eu tive que repetir pra ter quantidade suficiente pra guardar aqui no freezer e justificar ter feito essa receita, né? Porque é muita criança. Pra mandar de lanche, eu simplesmente botei duas cucas, morango e uva, super prático. Essa lancheirinha da Zocô, eu vou deixar linkada aqui embaixo, mas já falei pra vocês que tem um gelo que vai dentro, né? Da lancheira, embaixo da bandeja. E eu vou mandar assim, simples o lanche de hoje. Fruta e a cuca, certo? Isso aí é um lanche de mais ou menos de um dia aí pro Bento. E aí, mostrando a volta da lancheira pra vocês, eu tenho meio que uma dificuldade de abrir com uma mão só, mas como vocês vão ver, ela voltou vazia. Todas as crianças gostaram muito dessa cuca, eu adorei. Meu marido também, então, fez sucesso aqui em casa. Não deixem de conferir o Instagram da Nutri. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aí, mostrando o vídeo, eu vou deixar aqui em casa.